Olá, meus amigos! Hoje a gente vai fazer um macarrão com carne moída. Aqui está todo o nosso tempero. Duas colheres de molho shui. Uma cebola bem picada. E aqui é uma pitadinha de pápica doce. Pimentão bem picadinho. Molho de tomate. Pimentão. Aqui tem colorau. E o tomate sem pele e sem semente. E três dentes de alho aqui. Aqui é um pouquinho de açúcar que eu vou adicionar. Por causa do molho de tomate. E aqui é meio quilo de carne moída. Comprei a peça e pedi para moer. Aqui no meu frigideiro eu adicionei um fio de óleo. Já está até quente. Vou adicionar a cebola. Agora vou deixar dar uma fritada e vou adicionar o alho. A minha cebola murchou. Agora vou adicionar o alho. E vou deixar dar uma fritadinha aqui. Agora vou adicionar a carne para dar uma fritada aqui. A ver bem lavada essa carne aqui para escorrer na teneira. Botou um pouco de sal e depois eu experimento e vejo como é que está. Mais uma pitadinha de sal aqui. Agora vamos encaixando. Eu vou adicionar aqui esse pouquinho de colorau. Depois a pápica. Já tudo bem. Vou desmanchar ele aqui e depois para misturar. Agora vai adicionar a pápica. Para dar aquele sabor. Pega o chanel fio de óleo. E agora é só mexer. Agora eu vou adicionar o pimentão. Uma, duas colheres de suco. Aí. Tá bom. Eu deixo de dar uma boa refogada. Para ficar bem temperado. Vou adicionar aqui o tomate. Sem pele, sem semente. Agora o molho show. Agora eu vou adicionar o molho de tomate. Vou adicionar um pouquinho de água. Deixar cozinhar um pouquinho. E vou botar o macarrão para freio. Vou adicionar uma pitada de açúcar. Para não ficar muito azedo. E uma pimenta do reino. Para ficar mais saboroso. Tá bom. Nossa carmoída já está no ponto. Eu já desliguei a chama aqui, ó. Do macarrão. Porque está prontinho. Já adicionei o macarrão aqui na travessa. Eu fiz ele inteiro. Não quebrei ele no meio. E o molho estou deixando só secar um pouquinho. Está quase pronto. Quando aparece a panela assim, é porque está no ponto. Vou começar adicionando aqui o molho. Por toda a lateral aqui, ó. E foi só no lugar. Mas é muito molho. Ficou uma delícia esse molho. Aí, eu vou acabar adicionar aqui. Volto com vocês. Como ficou bonito o nosso macarrão. Agora, eu vou adicionar o restante do molho. Eu estou encerrando o meu vídeo aqui com chuva. Está esse barulho. Veja aí como ficou bonito. Agora, eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. Para dar aquela decorada. Espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo carinho. Esse barulho é da chuva. E o ver no coração. Macarrão amada com bode carne moída. Então, eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. E aí, eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. E aí, eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. Obrigado.